Música Pode gravar? Agora sim hein, especialmente pra ele porra Ele mesmo, o homem caralho, DJ DN no bagulho, DJ de vagabundo porra É DJ criminoso caralho DJ DN no beat, acertou miserável DJ DN, rei do beat, pegou a visão Olha aí o meu marro é você, mas desse jeito aí, você tá me fazendo de palhaço Pelo seu olhar deu pra me ver, e você quer me ter, mas o teu pensamento me condena É o cara que te faz sorrir, te faz perguntas loucas Enrolando um baseado, beija bem amor, não se curva por favor Fica aqui mais uma vez, a partir da outra DJ DN quer te ver de pé na peta Vai aquecendo, rebolando a perereca Passa com a bunda nem me empiranha Vai na mãe, passa com a bunda nem me empiranha Vai na mãe, passa com a bunda nem me empiranha Vai na mãe, passa com a bunda nem me empiranha Vai na mãe Eu só quero te papar, vai virar minha refém Eu só quero te papar, vai virar minha refém Eu só quero te papar, vai virar minha refém Eu só quero te papar, vai virar minha refém Ela já saiu do castigo, já tá suave e legal Manda mensagem, não está querendo sentar no pau A minha do mal, a minha do mal Brota aqui no tabuão que as minhas notas tá capa A minha do mal, a minha do mal Brota aqui no tabuão que as minhas notas tá capa Aí DN, mostra como é que é o procedimento, porra Mostra como é que é Sexo de madruga no barraco com as malucas Sexo de madruga no barraco com as malucas Altas horas da maquinha elas brincam de pula-pula Quica no pau sua puta, quica no pau que não te machuca Quica no pau sua puta, quica no pau que não te catuca Vai! Quica no pau sua puta, quica no pau que não te machuca Quica no pau sua puta, quica no pau que não te catuca Vai! Quica no pau sua puta, quica no pau que não te machuca Pode gravar, agora sim, hein Especialmente pra ele, porra Ele mesmo, o homem caralho DJ DN no bagulho, DJ de vagabundo porra, é DJ criminoso caralho DJ DN no beat, acertão miserável DJ DN, rei do beat, pegou a visão, pegou a visão E aí Legenda Funk, original Legenda Funk, original